Olá pessoas do bem, bem-vindos ao canal Andréia apaixonada por animais. Hoje eu vim mostrar para vocês novamente os meus bebês calopsítulos que nasceram aqui em casa. Vou mostrar para vocês cada um deles, mostrar como que eles já estão uma semana depois que eu apresentei eles para vocês. Então vocês vão conhecê-los, quem não conhece vai conhecer pela primeira vez e quem já conhece vai rever e ver como eles já estão depois de uma semana daquele domingo passado que eu mostrei eles para vocês. Tá bom? Antes eu vou mostrar para vocês os dois primeiros que nasceram aqui, que é o Miami, esse aqui, e a irmã dele lá em cima, Beverly Hills. Ok? Miami, o Luchino e o Pérola é Beverly Hills. Agora eu vou mostrar para vocês os filhotes dessa outra ninhada. Eles já estão voando, eu falei que ia parar a asa, eu não aparei ainda, eu não tive tempo para fazer isso. Então eu vou ter que mostrar de uma forma muito rápida que eles estão muito elevados, eles estão indo lá no terra e eu tenho que ficar correndo atrás deles dentro de casa para eles não caírem. Porque eles sabem, eles vão lá no alto, mas eles ainda não sabem pousar. Então tem que ter todo o cuidado possível e imaginado. Mas eu vou aparar essas asas, ver se eu faço isso hoje ainda. Olha, tem que ser muito rápido porque ele vai querer voar. Esse aqui é o mais, é, ó, o que eu falei, o que eu falei, o que eu falei. Tá, 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 tá. Então voou mesmo! E o pai? Olha que aprenda grande, Moujo! Olha! Gente! Ele conseguiu! Ele voou, ele planou! Caraca, que lindo, filho! Tem que ver ele voando, é a primeira vez que eu vejo ele voando desse jeito. Ele e o pai dele, que é o New York Os dois saíram voando Esse aqui é o Manhattan Meu filho, você voou bonito, filho Você voou bonito, filho Esse é o Manhattan, tá, pessoal? Manhattan A unha está enorme Olha o tamanho da asa Esse é o Manhattan É um cara branco Manhattan Esse aqui é o New Jersey Olha o pai voando Vou segurar, gente, senão vai sair também voando Esse aqui é o New Jersey, que é a segunda Olha Igual a mãe Igualzinho a mãezinha dele De novo Ó De novo De novo Deixa eu pegar aqui De novo Vem cá, Manhattan Tá atrás da gaiola Peraí, gente É Manhattan Gente Vem Manhattan Tá atrás da gaiola aqui, gente Vem cá Ai, gostoso Como você tá bagunceiro Como você tá bagunceiro, Manhattan Você é muito bagunceiro, Manhattan Caraca É Manhattan De novo, gente É ele Ih, que tá afrontando Olha essas asas Olha essas asas Vai lá Vai lá, Manhattan Vai Agora Vem New Jersey Vou mostrar pra vocês rapidinho New Jersey Que eu tava mostrando Parei por causa Aqui, Manhattan Levantou o voo De novo Também tá com a asa Enorme Olha Olha a coisa mais gostosa New Jersey Vem Florida Esse aqui é o Florida É um silvete É um silvete Que também já ia decolar Vou agora Já ia decolar Olha o tamanho da asa, gente Estão tudo com a asa enorme A gente tem a asa enorme A asa enorme Eles querem decolar E decolou 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 E decolou Olha Jesus, eles estão decolando Mesmo Caraca Que impressionante 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 A altura Olha de novo Quem decolou Manhattan De novo Caraca Cara Muito alto Vem Voltou em cima da filha Jesus Em cima da filha Eu vou Vem 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 Flórida Que pôs Em cima Da pia Agora Só falta mostrar Para vocês Loisângeles Tem que Aparar a asa Deles Mesmo Porque Taca Taca Tá Vem Loisângeles Só falta você Vem cá Vamos lá te mostrar Agora vou mostrar para vocês Loisângeles Rapidamente Porque senão vai decolar Também Loisângeles Que é igual New Jersey Muito gostoso Muito gostoso Ou muito gostosa Que eu não sei Já vai querer decolar Também Então deixa eu guardar aqui Tem que Aparar essas asas Estão voando Muito alto Radassa Também saiu voando Vem Radassa saiu voando Aqui Radassa Apareceu também Todo mundo saiu voando Miami E Bradley Hill Estão comportados Né meus filhos Estão comportados Mas os irmãos deles Tá que tá Gente Mas eles voaram muito alto Saiu voando agora Manhattan E Flórida Mas voaram muito alto Mas muito alto mesmo Aí Flórida Puf Ficou em cima da pia Gritando lá Pedindo para me buscar Caraca Como está voando Gente Isso para mostrar para vocês Que se você está com um filhotinho Aí na sua casa Saindo do ninho Eles voam Tá bom Se você não vigiar Você vai perder seu bebê Porque ele vai bater asas E vai voar Eles voam alto Gente A minha casa não é altíssima A minha casa é alta Eles estavam Eles foram na altura do teto Eles estavam voando Na altura do teto Então Olha Daqui Lá na minha cozinha Eles voaram para lá Então Preste atenção Se você estiver com um filhotinho Quando você for mexer com eles Enquanto você não aparar as asas Faça com janela fechada Porque senão Sua ave vai Pufu Bater asas E vai embora Tá bom Fique atento nisso Então já mostrei para vocês Os quatro Tá Quando eu aparar asas Deles Legal Aí eu vou poder mostrar eles melhor Porque eles vão poder ficar assim No dedo Fora isso Eles vão querer sair voando Eles querem voar Tá Então Assim que eu Der uma parada legal Na asa deles Eu trago eles de novo Para vocês poderem mostrar De uma forma De uma forma melhor Para vocês Sem eu ter que toda hora Ficar correndo Atrás deles Porque eles são bebês Eles estão com um mês Estão cheios de energia Estão muito bagunceiro E eles descobriram que Eles podem voar Eles descobriram que Eles sabem voar Então Eles querem voar Mas a minha preocupação toda É porque eles ainda São muito novinhos Eles não tem habilidade Que os outros tem Os outros voam Aqui por dentro de casa Vão para lá Vai para cá Se desvia de tudo Pousam Pousam no viveiro Pousam no sofá Pousam até lá na pia Mas eles pousam E um filhote assim Ele ainda não sabe pousar Então você tem que correr Atrás mesmo Quando ele sair voando Para eles não caírem Porque eles não sabem Pousar ainda Eles só tem um mês de vida Com o tempo Eles vão aprender Como os outros aqui Todos eles sabem Todos sabem pousar Vem Niu Niu Vem Niu Niu Vou mostrar para vocês aqui Se o Niu Niu quiser O Niu Niu Às vezes ele não quer Ele está brincando ali Com o Summer E não quer Então Todo cuidado é pouco Vou ter que parar Eles estão com a asa linda Maravilhosa Dá uma pena Dá sim Dá uma pena Mas é necessário Porque Até Eles estiverem um pouquinho Mais velho Até eles aprenderem A ter mais habilidade Porque Eu fico preocupada Né Com todos não Os outros eu fico tranquila Porque eu sei que eles voam Tudo mesmo E sabem voar Né Mas Os meus Meus quatro bebês Bagunceiro Estão tudo olhando ali É Quero mostrar a vocês Vocês ficam Saindo decolando Parece um avião Decolando Um helicóptero Aí não tem como É Parece um helicóptero Eu hein Que isso Meu povo brasileiro Então é isso gente Muito obrigada Dá bom você ter assistido Esse vídeo completo Ainda não é inscrito no canal Se inscreve aí Pessoal Deixa aquele teu Jair bonitão Compartilha sem medo Seja feliz Tá bom Chama os teus amigos Que amam os animais Pra ficar aqui com a gente O canal mais apaixonado Por animais O canal que ama os animais Que é a boca dos animais O canal muito simples Simplíssimo Mas um canal Cheio de amor Você que me acompanha Você sabe que nesse canal aqui Tem amor Tem verdade E tem respeito Então Me ajude a ajudar os animais Não para de me ajudar Tá bom Não pare Não pare Compartilha Mas compartilha Muito Tá bom Um beijo Quer conversar comigo Facebook Instagram Do canal Aqui embaixo Deus abençoe a todos